Começa, Leandro. Ninguém respeita uma lei que permite desigualdade. Hoje vamos ver quatro frases do filme O Poço e comentar um pouco sobre elas, o seu significado, pelo menos o que a gente acha que significa, e a gente quer saber o que você pensa também, tá? Essa aqui, novamente. Ninguém respeita uma lei que permite desigualdade. Assim, O Poço, ele é um filme... Nós estamos falando aqui do Poço 2, tá? O Poço 1, ele faz uma crítica ali ao capitalismo, e o Poço 2, se você analisar friamente, é uma crítica mais ao comunismo, né? Então, na realidade, tem um conceito que usa-se de ferradura, opa, que usa-se de ferradura, né? Do qual as pontas estão sempre próximas, né? No caso seria o comunismo e o capitalismo ali, eles são próximos, né? A extrema-direita com a extrema-esquerda. Aqui a frase, aqui seguiria esse conceito, né? Então, ah, ninguém respeita uma lei... É... Que permite desigualdade. Que permite desigualdade. Mas, assim, toda lei permite desigualdade, né? Não, eles estão... Nesse filme, eles tentam fazer uma igualdade ali, cada um come só o seu prato, né? E não sei o quê, mas não... Para sermos igualitários, teríamos que ter todos a mesma aparência, todos a mesma força. Cada pessoa age de um jeito, cada pessoa é de uma forma, então nunca uma lei vai ser igual para todos, tá? Ah, não, vamos aplicar a lei igualmente para todos. Mas, assim, as coisas não funcionam assim, tá? Então, esses filmes, eles são legais, porque eles retratam bem isso do ser humano, como que a gente quer algo igualitário, mas a gente nunca vai conseguir isso, né? A gente quer a lei, mas a gente não segue ela, então... É, não tem como segui-las, né? Qual que é a... Aí, as outras três frases agora são daquele carinha lá, que é o cego, tá? Essa primeira foi do Rob S.P.R. Dagem... 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 Babi? Dagem Babi? É. Agora, essas três frases são deles. Ele tem várias frases que ele fala, interessante, mas a gente se protrae, tá? Qual que é a primeira? Ó, a primeira dele é... Matamos para edificar um futuro no qual ninguém mais... Jamais matará. É, exato. Aí, assim, é realmente o conceito daquele extremismo. Ó, você não tá fazendo o que eu quero, então a gente vai lá, te mata, tudo. E aí, mas no futuro ninguém mais precisará matar. Ah, mas assim, quando será esse futuro, né? Porque ele pode nunca chegar. Então, a partir do momento que você virou um extremista, qualquer coisa que é usado ali, você pode... Tipo, qualquer coisa que é falado... Tem uma hora lá que ele não permite mais que a comida desça ao nível, porque tem uma galera que tá esperando ele, né? Lembra dessa parte? Sim, sim, verdade. Só que, tipo assim, ele tá prejudicando não só aqueles que estão ali no nível abaixo, mas que tem um monte ainda lá embaixo. Então, ficou todo mundo sem comida. E antes tava funcionando, né? É, então assim, é sempre... Quando você joga no papel, é sempre muito fácil, né? Então, nossa, vamos fazer um sistema igualitário, vamos fazer a... Agora a gente vai matar, porque lá no futuro a gente não vai precisar matar. Tudo bem, mas quem disse que eu não preciso matar você? Tem um conceito em Wattman que fala assim, quem vigia os vigilantes? Então, é o conselho da internet, inclusive, que o pessoal... Ah, precisa regular a internet, tudo bem. Quem regular a internet? Quem vai vigiar quem está regulando a internet? Porque, assim, eu vou regular a internet porque eu sou acima de todos vocês, eu sou melhor que todos vocês, tá? Eu sou mais forte do que todos vocês, né? Já diria o Capitão Pátria. E aí você pega e olha e fala assim, não, olha, eu acho que essa rede social é prejudicial, então eu vou retirá-la, tá? Mas eu acho... A gente estamos vivendo isso agora, né? Cara, com que análise eu acho isso, entendeu? Não é, às vezes, só uma questão pessoal, não é uma questão minha, porque nós temos uma maioria, né? E essa maioria não está a favor. Mas, assim, eu sou o ditador da questão, então eu faço o que eu bem entender. E aí é aquele conceito também, né? Que, tipo, toda pessoa, ela quer tirar quem está lá no topo, quem está praticando a ditadura, pra quem ela mesmo pratica a sua ditadura, né? Sim. Então, todo mundo quer entrar pra mandar em todo mundo. É, o caso desse cara aí é muito, ele é muito simbólico pra mim, porque, assim... Eu acho que essa próxima frase dele vai descrever muito o que a gente vai falar agora. Pode falar. Sobre isso. Que é, só o medo domina as bestas, o terror é a mensagem. Então, aí, é isso que eu estava falando. Muito complicado isso aí, cara. É, é... Ele veio como salvador, entendeu? Só que aí chega um ponto que você se perde no personagem, né? Beleza, eu sou o salvador, vocês devem fazer o que eu quiser. Porque o que eu quero é a lei. Tudo bem, cara, mas... É certeza que o que você quer é a lei? Quem disse isso? Essa lei, ele estava protegendo mais ele do que a todos ali, né? Então, se você pega em governos totalitários antigos aí, que tiveram massacres, tudo, também era lei. Várias coisas eram lei, tá? Antigamente, a pessoa que era negra não podia tomar água num devedor de quem era branco. Era lei, tá? Tá certa essa lei? Óbvio que não. Mas, na época, os caras falavam que estava, entendeu? E aí, todo mundo... Nossa, que legal, ninguém questiona, né? Que legal, né? Ninguém questiona. Ninguém questiona. Qual que é a última frase? A última frase é... A lei não se interpreta, se cumpre. Acabei de falar sobre isso. Antes, se você gosta do nosso canal, tem um cantinho aqui pra você ser membro. E também tem a questão da Will Bank. Se você pedir o cartão de crédito da Will Bank, você estará nos ajudando. O link tá na descrição, tá? Essa frase que ele fala, só repete ela... A lei não se interpreta, se cumpre. A lei não se interpreta, se cumpre. Eu acabei de falar, tipo, ah, pô, tu não pode beber a água que o outro bebe. Tem um filme, né, da NASA... Sim, tem um filme mesmo. Do qual, tipo, pô, os caras brigam com a mulher porque ela tá demorando pra ir ao banheiro. Fala, lógico que eu tô demorando, não tem banheiro aqui, não posso usar o banheiro aqui, né? Tem um filme que, do mesmo conceito da água mesmo, dos caras não beberem água que o negro tem que beber em outra água. É, não, então assim... O bebedouro de ferro. Ah, a lei se cumpre, tá? Não, peraí, que lei se cumpre? Que lei é essa, velho? Quem criou essa lei? Que lei é essa que eu não posso... Beleza, eles criam uma lei no início, que é a parada do... Você só comeu o que você pediu, o que é a sua comida preferida. Faz sentido pra caralho isso aí, beleza. Porque você escolheu isso. Só que aí, depois eles ainda tentam fazer um tipo assim, ah, pô, não vou comer por um ano só pizza, não vou comer por um ano só um doce, né? Então eles tentam fazer uns acordos. Beleza, mano, isso aí tá ok. Se todo mundo seguisse isso aí e fosse tranquilo, beleza. Só que todo mundo iria comer e já era. Só que aí eles começam a fazer umas coisas diferentes, né? Eles começam a querer atacar quem tá não cumprindo a lei, sendo que isso não vai existir. Porque realmente, quem tá lá embaixo não come nos primeiros dias, né? Não. Aí se sobe... Mano, se você tá 30 dias sem comer, aí você vai pra um lugar que tem uma fartura de comida. Obviamente você vai comer nos primeiros dias. Depois você vai entender o conceito da lei, né? Sim. Mas mesmo que todo mundo come só o prato que escolheu, ia chegar uma hora que não ia dar certo. Você não ia aguentar ele ficar ali 2, 3 vezes comendo a mesma comida. Não. Entendeu? Então assim, eu gosto do filme O Poço pelo conceito ali da hipocrisia. Que é a questão da humanidade. Se você divide ela em níveis igual a... A humanidade sempre foi dividida em níveis, tá? Se você pesquisar pela história, você vai ver que sempre, sempre teve quem era mais pobre, quem era mais rico, sempre foi assim, sempre vai ser. Nunca vai existir igualdade. Sim. Pirâmide, né? Pirâmide. Sempre pirâmide. É, e O Poço, a partir do momento do qual você tenta implantar uma igualdade ali, você vê que não dá certo. Chega um momento que a galera se rebela, fala, não, peraí, vamos tirar, né? Essa igualdade que você tá querendo não dá certo. Assim, realmente, nunca vai dar certo, nunca seremos iguais. Quem tá em cima tem mais vantagem, quem tá embaixo dificilmente conseguirá assumir. É tanto que tem hora que eles, no primeiro filme, eles falam assim, é, não converse com os de cima porque eles não vão te ouvir e... Como que ele fala com os de baixo? Ah, pode crer, né? No primeiro filme, né? Os de baixo são os de baixo. Os de baixo são os de baixo, você não fala com eles. E os de cima, eles não vão te ouvir. Então... É, assim, a grosso modo é o que a gente vive em sociedade, né? Sim, totalmente. A galera desrespeita quem está abaixo, paca o pau pra quem tá acima, só quem tá acima também desrespeita que você que tá abaixo. Assim, é sempre uma escada, nunca vai ter um cara no topo, assim, um, beleza, somos em oito bilhões, aí tem uma pessoa no topo, né? E todo o restante, ah, mas vamos pegar o dinheiro daquela pessoa, é tudo bem, pega, pega, divide aí, tá, daqui a pouco vai estar tudo igual de novo. O ser humano é assim, o ser humano necessita, assim, de hierarquias, a gente mesmo busca isso, né? Então, o posto, ele é muito legal nesse sentido. Mas eu quero saber de você, qual que é a frase do filme que você mais gostou? Deixem nos comentários. Que teve mais impacto na sua vida aí. Exatamente, deixem nos comentários pra gente. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só isso, então, muito obrigado, valeu e fui!